O Renan que tá tocando O Renan que tá tocando Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Então trava com a rabita Vai sentando com o popô Vai travando com a rabita Vai sentando com o popô Vai travando com a rabita Vai sentando com o popô Vai travando com a rabita Vai sentando com o popô Tem lança pra papurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo atrasar Então vamo atrasar Fralaça pra papurar Maconha pra tu fumar Ficaba pra bagunçar Então vamo atrasar Então vamo, então vamo, então vamo casar Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, atrapa de um sem carinho O JW tá cantando e ela senta mais sozinho Vem fuder, atrapa de um sem carinho Vem foder, tá sovado 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 sem carinho